Jovem Pan de Marília Se vira com a Marília O Pochá vem cá que agora é bate bola, jogo rápido Entre abelhas ou contrato vitalício? Contrato vitalício que tá nos cinemas e as pessoas tem a chance de ver Globo ou Record? Record, 100% na alma, graças a Deus Edir Macedo é? Edir Macedo é dono da Record Quando o Gregório do Vivier fala que não é petista, eu? Acredito, porque ele é PSOL, ele é pior O que você faria se sobrasse numa ilha deserta? Só você e sua colega de Record, Fabiola Raipert A gente ia ter que procriar, ia ter que criar pequenos gremlins Ô Marília, você não vai falar nada pra Tati, por favor A Tati também não vai escapar Entre um papo cabeça com uma feminista inteligente e engajada E uma noite com bofe acéfalo gostoso Eu prefiro... A rola do Pochá na cara da Xuxa O melhor cronista do Brasil é? Antônio Prata Casamento é o melhor jeito de? Ficar sem sexo Bom, bom Dilma ou Temer? É... Cunha na cadeia Sex on the beach ou tarja preta? Dinheiro Tamanho é documento? Eu quero bilheteria sempre Ela aprendeu direitinho Risam insär a genealog Olha só Minha